A partir de hoje eu vou deixar o INAFOR como diretor-geral, mas a minha permanência no INAFOR depende tudo do senhor, do senhor diretor-geral, se ele quer que eu mantenha-se nessa direção, vou ficar aí. Se ele não quer, eu volto à minha direção, que é o sem fim. Antes de nós fizermos essa entrega, eu preferia primeiro dar-lhes as listas e os materiais que nós usamos e depois vamos ao centro para ver se isto está ou não está. Eu penso como próximos passos no INAFOR e o papai continuar o trabalho. Eu sou o meu técnico de casa, nós temos alguns trabalhos já feitos e nós temos alguns trabalhos também em curso a ser feito, mas tem ainda muita coisa a fazer. Eu penso como ensino e formação técnico profissional e uma alavanca de um país para se desenvolvendo. Então, uma política que a UNAFOR vai implementar e para fazer com que o setor tenha mais visibilidade e para todos os jovens estarem inseridos no ensino técnico e profissional. Para se sentir como ensino técnico profissional e para o local pronto, não está a buscar como um refúgio, mas sim, e para ir buscar mais competências, para não vai alcançar mais no currículo extra, extras. E então, e queira que não é pra ser, nós trabalhamos no próximo tempo. Não, não, logo eu digo, eu vou explicar, só um pouco disso, eu vou falar, não, é o INAFOR, não passa a ser que tem uma ANAFOR? Não, e no passado, eu vou dizer ANAFOR, tenho em conta de trabalhos que não faço, mas já na passado, que alguns consultores, e na ex-domínio, não acham que, tenho em conta a nova dinâmica que eu não adiante ensino e formação técnica e profissional na Mundo Fora, Guiné-Bissau, que pode acompanhar aquilo dinâmica. Por isso que na lateral do Instituto Nacional de Formação Técnica e Profissional vai dar o nome de Agência Nacional de Formação Técnica e Profissional. Então, o nome está bem em digamos assim em encontro de novas perspectivas que eu tenho na Ensino e Informação Técnica e Profissional na Turmundo. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia.